Aplausos Durante muito tempo Durante muito tempo eu não cantei essa música que fiz há algum tempo com o Herágio Mas a verdade é que nada melhor que o próprio tempo para aclarar as coisas e até mesmo trazer uma nova memória E de repente eu assumo o que possa parecer lugar comum Mas eu sou um lugar comum Eu sou um lugar comum que habita algum lugar no espaço E é nesse espaço Que eu proponho esse encontro Esses seus cabelos brancos Bonitos esse olhar cansado Profundos me dizendo coisas Um grito me ensinando tanto Do mundo Esses passos lentos De agora caminhando sempre Comigo Já correram tanto Na vida Meu querido Meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias E essas rugas marcadas Pelo tempo Lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento Sua voz Sua voz Me acalma E me diz Muito mais Do que eu digo Na alma Meu querido Meu velho Meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida Seu sorriso franco Me anima Seu conselho certo Ensina Beijo suas mãos E lhe digo Meu querido Meu velho Meu amigo Eu Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu velho Tão bonitos Tão bonitos E digo Meu velho Tão bonitos Tão bonitos Tão bonitos Fe disks